Vamos começar o nosso papo do dia? Da noite, na verdade, a gente conversa agora. Temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o presidente da FIEC, Beto Stubart. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigada, Daniela. Prazer muito grande estar aqui com você da Band News. É um prazer grande renovar essa própria cabine, que já foi motivo de acolhimento da BSPAR no passado. A oportunidade pra dar um abraço ao Ciro Tomás, a Isabela, Martã, nossos amigos. E se tivesse por perto o próprio Ricardo Boechat, que também faz pra nós com seus pontos de vista. Boa noite. Boa noite, presidente. A gente começa falando com o senhor. O senhor foi crítico da condução da política econômica feita pelo governo Dilma. O senhor acha que estamos agora no caminho certo? Estamos no caminho certo, mas estamos longe de voltarmos ao leito normal da nossa economia. Eu acho que o Brasil foi muito desgastado, ele foi muito penalizado por uma política perversa de um passado recente. Então, nós todos brasileiros estamos aí sujeitos a esse momento de indignidade que o nosso povo está passando, que é o desemprego, momento duro para o industrial, que está pagando com um monte de sacrifício a esse momento, vendo as suas vendas caírem, os seus negócios murcharem. E sabemos que nós estamos perdendo, de certa forma, a competitividade para o mundo afora, haja visto que o mundo todo está preparando-se, dando continuidade ao seu processo de inovação tecnológica. E o Brasil está perdendo essa condição, o industrial brasileiro está perdendo essa condição, que é péssimo. Então, eu fui um crítico, continuo sendo um crítico desse passado recente, vai ficar marcado na nossa história por muitos anos. Eu acho que jamais se desaparecerá das nossas cabeças. Tem pessoa da minha? Não, porque não vai dar tempo. Mas dos jovens que estão por aí, no meio da sua caminhada, eles vão pagar por muito tempo esse problema que foi submetido. O governo Temer tem pouco mais de dois anos, caso a presidente afastada de Morocef não volte. O senhor acha que em dois anos tem condição de recuperar a economia do país com esse quadro que a gente está enfrentando? Não. Não, mas nós vivemos e fazemos economia baseada nas nossas esperanças. O humor é uma palavra que eu uso, de certa forma, com muita frequência, é o que detona o nosso futuro. Então, eu acho que, como nós estamos vivendo agora, a última linha do fundo do poço, com sinais, claro, de estabilidade nesse fundo do poço, eu vejo que o governo Temer tem muita coisa para contribuir. principalmente, se for verdade, o fato dele não almejar se candidatar. Porque se ele estiver imbuído apenas do propósito de fazer as reformas importantes que o Brasil necessita, eu tenho a impressão que já já nós voltaremos, já já que o final desses dois anos voltaremos a ter um crescimento, não voltar ao número e ao ambiente que nós tínhamos no passado, mas eu acho que estaremos já a passos largos nesse sentido. Mas as empresas aguentariam esse tempo de dois anos e meio? Não, não digo mais. Pelo menos não estão piorando mais. Eu tenho a impressão que no final de 2017, você já vê claros sinais agora no final do segundo semestre, que a economia está ficando estável. Então, essa daí é a grande esperança. A economia é movida por aquelas pessoas que estão consumindo. Por que as pessoas não estão consumindo hoje? Porque tem medo, tem receio do seu desemprego amanhã. Na medida que a economia se posiciona estável, as pessoas começam a se liberar para o consumo. E essa liberação é que vai fazer a economia mover lentamente. Quando eu digo que é dois anos, você diz, é muito distante. É muito distante. Mas quero dizer para você que não deverá piorar daqui para frente. Nós teremos uma tendência de melhora daqui nos próximos dois anos. O governo Michel Temer apregou acordes na gestão pública, no entanto, concedeu aumentos ao funcionalismo público. E a cena com a renegociação da dívida dos estados. No caso do Ceará, a gente está diante da possibilidade de se rever até 10% dos incentivos fiscais. Qual o efeito disso para as empresas, nesse momento que a gente está vivendo tão delicado no país? E como é que a FIEC se posiciona nessa questão? Olha, é um momento dramático. Eu acho que é um momento dramático. Até o próprio governador do estado, junto com o secretário Mauro Benevides, conceber essa solução, eu tenho certeza absoluta que já é um problema sério para eles. No entanto, nós precisamos entender que existe, verdadeiramente, um problema de caixa. Nós temos um problema hídrico que nós temos que superar. Nós temos investimento em infraestrutura para algumas empresas começarem a trabalhar. Então, a própria concepção, conceber essa solução do FEF, já é uma grande pancada, tanto do governador como do secretário. Então, eu vejo que é uma coisa que nós temos que conviver, mas nós temos algumas regras que a própria Federação das Indústrias colocou para eles, para ver se eles contemplam. Se isso acontecer, tem pressão que dá para navegarmos conjuntamente. E a gente não colaborar com o governo durante um prazo determinado pela lei, que seriam dois anos, eu acho que nós temos uma forma de convivência. O governador já deu algum posicionamento, presidente? Nós tivemos algumas reuniões com o Mauro Filho e ontem eu tive uma reunião com o governador e colocamos algumas premissas para ele, e que eu achei que foi bem acatada, mas não ainda deliberada, porque esse projeto está em contas na Assembleia Legislativa, sujeito a emendas, mas o que nós colocamos para ele era que nós deveríamos ter a garantia de que os incentivos fiscais fossem prorrogados por mais quatro anos, uma forma de compensação dos dois que está criando o FEF. Depois nós sugerimos para ele, para criar uma linha de corte, isentando dessa obrigatoriedade aquelas empresas que faturem de 12 milhões de reais para baixo. Então, nós estaríamos tirando desse ambiente todas aquelas empresas que são pequenas e que já estão sofrendo com a deterioração dos seus caixas. Estão com problema de desemprego, já estão com problema de produção. O governador ficou sensível. E a outra questão que nós colocamos para ele foi, na medida que as empresas que estão contribuindo resgatarem a sua atividade econômica, elas começam, por exemplo, estão sujeitas a 10% do fundo. Se elas vão arrecadar ou pagam 3% a mais do que a sua média ponderada dos últimos 12 meses, pagam 7% e assim sucessivamente. Por exemplo, a empresa que cresceu 10% da sua contribuição, automaticamente ela ficaria fora do fundo. Essas são as regras que nós colocamos para o governador e para o secretário Mauro Benevides e eles ficaram de estudar apenas um item e eles já deram o ok, que foi essa prorrogação por mais de 4 anos de todas as empresas que foram submetidas ao FEF. E o nosso ouvinte, a gente tem o WhatsApp na rádio, onde os nossos ouvintes participam com a gente, mandam perguntas e tem essa interação aqui com a gente na Tribuna Band News FM. E o nosso ouvinte, final de telefone, 8455, ele disse que ainda é muito jovem, que é a primeira vez que ele vivencia de perto uma crise política que a gente enfrenta agora. E ele pergunta para o senhor, ele sendo jovem, qual é a esperança que ele pode ter de ver o país voltar ao que já foi um dia, pelo menos que ele disse que já presenciou um país muito mais tranquilo. Eu acho que ele jovem, ele tem que se voltar para o movimento que a sociedade, de certa forma, tem feito com esse movimento de rua. O que nós temos sentido é que o movimento político, propriamente dito, ou político, não tem feito nada sem escutar agora as ruas. As ruas é exatamente a grande caixa de ressonância do pensamento. Então, na medida que esse jovem está aí atormentado por essa grande crise, eu acho que ele deve se juntar aos líderes que estão indo às ruas e manifestando o seu pensamento e fazer com que o Brasil mude. Eu tenho certeza absoluta que esse senhor que está, esse rapaz que está na linha, ele não teve a oportunidade ainda de falar numa boa ética, na boa moral. Não teve a oportunidade, porque ao longo desses últimos 15 anos, 12 anos, nós temos visto as coisas escorregarem ladeira abaixo, onde esses pontos fundamentais das nossas relações com as pessoas foram negligenciadas. Então, eu acho que a ética e a moral, daqui para frente, depende do acerto que nós vamos fazer e ele poderá se juntar a nós nesse movimento, como a FIEC, a própria FIEC fez de forma tão precisa ao longo desses últimos dois anos. Os ouvintes estão participando ainda. Tem mensagem agora do Robson Martins. Parabéns, o doutor Beto Studart, pelo seu posicionamento político e empresarial, visionário e franco. Muito obrigada, Robson, pela sua mensagem. Isso é uma marca do senhor, presidente? Eu acho que sim. A minha marca talvez seja falar a verdade, falar com franqueza, ser pragmático e ser responsável. Eu tenho a sensação que isso aí é o que me caracteriza. É isso que tem feito eu me chegar tão perto dos meus amigos, presidente dos sindicatos, meus amigos diretores da Federação das Indústrias, exatamente esse lado da franqueza, sem nenhum tipo próprio para poder angariar mais simpatia. O meu problema é muito de enxergar as coisas como elas são e de verbalizar dentro do possível. Tem mais mensagens chegando aqui também do nosso ouvinte. Final de telefone, oitenta e um, quarenta e seis. Presidente Beto Studart, parabéns pelo seu posicionamento. E eu queria lhe fazer uma pergunta, que é sobre as manifestações. O senhor acha que quando a gente vai para a rua realmente as coisas podem mudar no país? É isso que acabei de falar, né? Eu acho que devem ir com força e devem acreditar naquelas pessoas que estão lá na rua manifestando o que nós estamos pensando. As pessoas têm que ir para a rua... Ficar em casa não vai adiantar, né, presidente? Não vai adiantar e outra coisa. Pode ir para a rua sem fazer política. Eles têm que estar na rua para poder influenciar os políticos. O político está lá para poder nos escutar. Então vale a pena ele ir para a rua com força. Presidente, voltando agora ao cenário nacional, a indústria tem pleiteado reformas. E uma delas é a trabalhista. Quais são os principais pontos que a FIEC considera prioritários nessa reforma? Olha, vamos... Eu acho que nós deveríamos ter uma relação com os nossos funcionários de uma forma mais livre. Eu acho que nós poderíamos ter a capacidade e o direito de negociarmos. E essa negociação ser soberana em relação à própria lei. Eu acho que a lei deveria existir para poder nortear os excessos. Por exemplo, você tem hoje uma multa de 10% para quando você vai demitir um companheiro de trabalho. Esse dinheiro cai aonde? Cai lá dentro do governo que você não sabe para onde vai. Nem melhora a vida do empregado, nem tampouco e piora a vida da empresa. Eu acho que essa liberdade de contratar e de emitir, como nós temos nos Estados Unidos, eu acho que seria um cenário muito mais tranquilo, mais fluido. Às vezes as empresas não admitem, chega ao esgaçamento da necessidade, porque sabe que se não der certo, vai ficar submetido ao rigor da lei extremamente severo, de multa de 40% sobre o valor do fundo de garantia. E todos esses excessos que poderíamos evitar. Eu acho que essa relação poderia ser um pouco mais tranquila entre empregado e empregador. E o senhor concorda com a posição defendida pelo presidente da CNI, o Romsson Andrade, de ampliar a jornada de trabalho semanal para 60 horas? Olha, não é o problema de... nós temos hoje 44 horas. O que é que você encontra no Brasil? São pessoas e grupos defendendo a redução de trabalho. Concorda, Daniela? Você tem 44, tem grupos de líderes que querem levar isso para 40, é impossível. O Brasil está perdendo a sua competitividade. Quando o presidente Roms colocou essa questão, ele colocou de forma comparativa. A França, que tinha 36, liberou para você chegar a 60, liberou. Não é que o funcionário vá trabalhar 60 horas sem ganhar adicionais sobre esse excedente. Então, eu acho que 44 horas está no bom tamanho, está tranquilo, está satisfazendo a todo mundo. Pode liberar, mas se liberar, uma relação entre empregado e empregador, que você paga adicionais por conta disso, e fazer com que a máquina industrial volte a ter competitividade. Nós perdemos a competitividade. Por mais robôs e equipamentos que você tem, você tem indústrias que dependem muito da mão de obra. Então, eu acho que pode liberar um pouco mais, mas não necessariamente chegar a 60, isso é uma questão das relações e do entendimento. A França está fazendo isso. É. Mas, além da reforma trabalhista, que outras reformas o país precisaria fazer agora, neste momento? Você tem uma carga tributária hoje que ronda aí aos 36%, 37%, 35%. Eu acho que isso é um esforço muito grande. Quer dizer, um terço do nosso tempo de produção, nós estamos destinando ao pagamento de imposto. Eu acho que isso é uma penalidade forte que a gente cria para o setor industrial, que precisa crescer muito. Então, eu trabalharia em cima do tamanho do Estado para reduzir a sua necessidade de recurso e automaticamente liberar as empresas de uma carga de imposto tão alta. O nosso ouvinte Gilson Mendes mandou uma pergunta aqui para o nosso WhatsApp. Ele pergunta quando é que o Boechat veio novamente para a FIEC. que teve há pouquinho tempo, né? Foi. Dois semanas, mais ou menos. Dois semanas, mais ou menos. É, dois semanas atrás. E ele também pergunta quais são as estratégias que a FIEC tem para o enfrentamento da crise econômica e política. Daniela, nós estamos aí diariamente, constantemente, todo o tempo fazendo essa coisa acontecer. Todos os dias, né, presidente? Todos os dias. Tentando influenciar nos políticos, nas autoridades, nos amigos, não deixando os amigos demorecerem também, que é uma coisa muito especial. Eu estou participando diariamente com todos os meus companheiros industriais e vejo o tamanho do esforço para carregar esse grande fardo. Cada industrial carrega o seu fardo de forma muito profunda. Então, o posicionamento da Federação das Indústrias é muito mais de indução e de entusiasmo. Nós estamos induzindo as autoridades a ficarem do nosso lado. E, graças a Deus, nós estamos tendo uma oportunidade muito especial. É uma relação com o governo do estado do Ceará, com Camilo Santana, de forma de um entendimento muito fácil. E esse entendimento não é um entendimento da submissão, não é isso que está acontecendo. É um entendimento para a gente construir pontes para a gente chegar no futuro. Isso é o trabalho da Federação, isso é o nosso cotidiano. E eu estou aqui exatamente para poder desenvolver esse trabalho com entusiasmo, coisa que eu tenho feito. Não sei se os companheiros concordam, mas eu tenho feito. Dá para ter esperança? Dá, dá para ter esperança e tudo passa. Importante que nós já vimos crises no passado, eu já sou testemunha de duas grandes crises agora, a terceira grande crise da minha vida profissional, e tudo passou. E tudo voltou ao normal. Depois da última crise lá de 95, 96, com o advento lá do Plano Real, nós estamos chegando a essa de forma inesperada, mas que foi construída. Inesperada, mas foi construída. Nós não sabíamos que iria ser desse tamanho, com essa intensidade. Mas veja que quando nós saímos da crise lá, na época do Fernando Henrique Cardoso, nós construímos um grande momento nacional. Nós chegamos a crescer muito aqui no passado recente e ainda no governo Lula. Foi uma 8, 9% de crescimento. Nós estávamos vivendo. Então, esse ciclo acontece. Tanto você ter um momento que ele seja mais pródigo quando ele estiver em cima, que ele seja mais duradouro. E não necessariamente ele seja obrigado a entrar numa nova dificuldade, que a gente seja mais perene nas nossas conquistas. Então, o que eu quero dizer para os nossos amigos industriais e para os trabalhadores, que isso vai passar. E que nós estamos começando a desenhar o caminho da retomada do desenvolvimento nacional. Talvez esses nossos ouvintes que mandaram essa mensagem, que são jovens e que estão assustados com esse momento, que é a primeira vez que enfrentam uma crise política no país, talvez porque seja a primeira e tudo que é novo acaba causando um confusão. Ele está participando de uma crise, mas de uma tremenda crise nacional. E a gente precisa ter coragem e disposição de verbalizar. Ela é grande e ela foi construída. Ela não foi construída por quem trabalha. Ela foi construída por quem faz a política nacional. São os donos das canetas que fizeram esse grande estrago nacional. Doutor Beto, chegou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, do nosso entrevistado, do nosso ouvinte, final de telefone 8673. Ele pergunta o que o senhor acha das políticas sociais do governo passado mantidas pelo governo atual. Olha, essas políticas não fazem parte apenas das providências do governo passado. Dos governos passados. Por exemplo, Fernanda Henrique Cardoso, ele é dono da Bolsa Família. E ela foi melhorada pelo governo Lula. E dando, está sendo dado continuidade agora no governo Temer. Eu acho fantástico. Eu presenciei no passado as pessoas pobres, miseráveis, morando em casas de palha. Morar aqui em Messejana. Quando eu ia para o interior, na nossa fazenda que já dá, as coisas se complicavam. As relações de trabalho praticamente inexistiam. Os donos das propriedades, eles, os fazedeiros, no caso, que não eram nem empresários, empresários agrícolas, mas não eram empresários formais, eles tinham uma relação que não era respeitosa. Eles pagavam a produção por terça. Hoje em dia, não. Hoje tem uma relação mais respeitosa. As pessoas não precisam se submeter a determinadas humilhações. Então, eu acho que essas políticas sociais foram um resgate da cidadania. As pessoas hoje têm acesso à informação. As pessoas têm acesso à educação. Têm acesso a tudo. Então, as pessoas hoje têm a sua moto, têm sua casa, têm sua televisão. Estão inseridas no contexto das notícias do Brasil e do mundo. Então, eu acho que essa foi uma conquista que não deve parar até que se tenha um dia conquistado o emprego pleno, que as pessoas possam, então, trabalhar com dignidade. Eu não dependo mais dessas bolsas. Doutor Beto Estudos, chegou uma pergunta aqui do João Paulo, nosso ouvinte. Ele disse o seguinte, a crise é uma realidade. Ela está aí. Mas eu pergunto ao doutor Beto se a crise, numa menor escala, não é agravada pelas altas margens praticadas pelo varejo, especialmente o alimentar. E eu vejo que não. Se você observar hoje o balanço das maiores empresas que trabalham nesse segmento, você veja que eles estão com achatamento das suas margens de contribuição. Então, não é culpando o varejo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de rentabilidade muito baixa. Então, isso não é o varejo, não vamos arranjar culpado. Eu acho que a própria economia, esse todo brasileiro, é que está trazendo as margens para baixo. Tem mais perguntas. Nossos ouvintes hoje estão participando bastante, estão aproveitando essa oportunidade para lhe fazer pergunta. Nosso ouvinte, o nosso telefone é 5281. Gostaria de parabenizar o trabalho realizado pelo empresário Beto Estudos, da arte à frente da FIEC. Gostaria de fazer uma pergunta. Ele tem 30 anos, sempre sonhou em ter o próprio negócio. hoje tem essa oportunidade, mas o momento não é favorável. O que o senhor acha, como um grande empreendedor que é? Eu acho que ele não deve desviar a atenção dele. Eu acho que se ele tem uma ideia, se ele submeteu a sua ideia a uma pesquisa, chegou à conclusão que é um grande produto, ele deve marchar em frente. Mas acho também que ele deve ter um pouco de paciência. Deixar que o tempo se dissipe, esse momento de incerteza, para poder fazer valer a sua intenção. Mas não desvi, não desista, que já já vai chegar aos dias melhores, ele vai poder implantar o seu grande sonho. E por falar nisso, o senhor está quase dois anos à frente da FIEC. Como é que tem sido essa experiência? É mais complexo do que gerir uma empresa? Olha, a FIEC é de um tamanho, de uma magnitude tão grande que você não pode imaginar. Aqui eu tenho que ter uma grande sabedoria, sabedoria da agenda. Como eu vou dividir meu tempo com a FIEC e meu tempo com os meus negócios? Tem sido, para mim, extremamente duro. Mas eu tenho muita disciplina. Eu acordo muito cedo e muito cedo começo a trabalhar. E termino de trabalhar muito tarde. Então eu divido esses dois momentos de obrigação. Às vezes eu passo o dia na FIEC, às vezes eu passo o dia no meu negócio. O importante é que todo dia eu estou em um dos dois negócios, ou simultaneamente. Porque tem dias que eu fico na BSPAR, mas lá acontecem as grandes reuniões com os superintendentes, com os gerentes da FIEC no meu próprio escritório. Então eu vivo nesse ambiente constante, de muita pressão. Mas eu te revelo também de muita satisfação. Conviver com os meus amigos industriais, conviver com diversos segmentos econômicos, que são os presidentes dos sindicatos, tem sido, para mim, assim, de uma satisfação muito grande. E tenho certeza absoluta que haverei de ter força. Vou rezar para isso, para poder dar continuidade a esse ímpeto de poder colaborar. A FIEC é esse trabalho voluntário, né? Que nós fomos eleitos por um grupo de amigos, mas ele é voluntário. Você precisa estar dotado desse apetite de se ver a sociedade. E, de uma forma ou de outra, eu estou dando continuidade a um trabalho que nós fazíamos já na Fundação Beto Estúdio, pelo intermédio da Ana Maria, minha esposa, e que agora eu estou fazendo para o próprio segmento industrial. E acho que eu tenho sensibilidade muito forte para poder entender a situação de cada companheiro. Porque eu fiz indústria a vida toda. Eu nasci quase que industrial. Não fui porque meu pai era médico, mas, aos 22 anos, eu já era líder de uma empresa industrial que tornou-se grande e nacional. Durante a vida toda, eu tive essa capacidade de conviver com as dificuldades. Então, eu acho que sou o cara próprio para poder estar no lugar certo. Com certeza. Presidente, a gente estava conversando sobre essa complexidade do sistema, e o senhor conta com uma estrutura de gestão que lhe dá um suporte. Até porque o senhor precisaria também ter essa estrutura dessas pessoas, não é, presidente? Sem dúvida. Olha, aqui na Federação das Indústrias, eu tenho, para o meu cotidiano, eu tenho um diretor administrativo, que é o Ricardo Calocante, que é um abnegado, junto com um diretor financeiro, que é o Andy Galhadeira. São duas pessoas extraordinárias que estão com ele todo dia. E, a cada 30 dias, sempre de forma formal, para ser redundante, de forma informal, eu tenho nove companheiros da diretoria executiva, que nós chamamos de Direx, que nos ajudam a discernir e a decidir os destinos da nossa casa. E, além disso, desses diretores eleitos, nós temos também quatro superintendentes, além de gerentes. Nós temos a Juliana Guimarães, superintendente da própria casa, a Federação. Nós temos o César Augusto, superintendente do César. E temos o Paulo André Holanda, que é o superintendente do SEMAI. E o Ricardo Sabadir, superintendente do IEL. Então, além de todos os gerentes da área corporativa, além de uma diretora de comunicação extraordinária, que é a Ana Xavier, que contribui comigo, assim, de forma fantástica, todos eles. Então, o Ricardo Calvocante e o Edgar são os dois que estão ali comigo todo dia, todo tempo. Eu acho que eu não faria nada se não fossem esses dois amigos, né? Além de tornarem companheiros de Federação, são eles meus amigos que estão irmanados comigo, ombro a ombro, discutindo, todo tempo assinando e discernindo e definindo. Então, essa é a nossa estrutura dentro da Federação, que eu me sinto muito confortável para poder dar prosseguimento aqui aos meus trabalhos na nossa empresa. Doutor Beto, chega uma pergunta aqui do nosso ouvinte, final de telefone 0983. O rumo de alimentação é muito forte no Ceará, tendo como grande referência o Irem Dias Branco. Mas também temos outros que estão ganhando força, por exemplo, com a chegada do CSP. Como é que a FIAC vê o futuro do Ceará? Olha, eu acho que nós temos dois fatos aí que você citou. Primeiro, a companhia siderúrgica do PECEM, que é uma grande empresa internacional. Ela chegou aí com o investimento beirando os 6 bilhões de dólares. Começou a produzir, era um sonho do cearese do passado. E agora está tornando-se realidade pelas mãos do governador Camilo. E é uma grande conquista, muda literalmente o perfil do poder aquisitivo do nosso cearense. E outras empresas que estão chegando para trabalhar no seu entorno. Esse é o grande mérito, talvez, da conquista da companhia siderúrgica do PECEM. Além do treinamento das pessoas, muitas pessoas serão treinadas para atender essas empresas. E no ramo de alimento, que você falou agora, do Ives Dias Branco, é realmente um monumento nacional. Eu acho que o Ives foi o grande exemplo que nós temos como cearense, como empresário. Um homem que deixou um legado patrimonial fantástico. Mas não só isso. Ele deixou 20 mil companheiros empregados. Então, isso é uma coisa que o Ceará perdeu com a sua partida da semana retrasada. Semana retrasada. Retrasada. E tem uma pena porque parece que nós não temos uma pessoa próximo dele. Está entendendo? Estamos todos os outros cearens industriais com a mesma virtude que ele teve. Fui trabalhar muito. Mas nós estamos longe de termos o desempenho que o Ives Dias Branco teve. Então, ele deixou uma lacuna entre nós. É uma perda e quase que reparava para o Estado do Ceará. Uma mensagem aqui do nosso ouvinte, final de telefone, no 82, 82, eu acho. Ele disse que viveu duas grandes crises. A bancária, no final dos anos 90, e a de agora. A de agora, ele disse que foi a pior da vida dele. Ficou seis meses desempregado, com dívidas. Trabalhou em duas empresas que encerraram as operações no Ceará. E, felizmente, em 2016, chegou. Porque ele disse que 2015 foi o pior ano da vida financeira. Ele agradece pela entrevista ao Leonardo. Obrigada, Leonardo. Doutor Beto Studart, é possível, como dirigente maior da indústria cearense, o senhor se dedicar a empreendimentos de grande porte? Ele ou eu? O senhor? Não, eu estou dentro dessa... na área imobiliária. Eu estou desenvolvendo projetos maravilhosos para Fortaleza. Nós temos hoje nove grandes obras com o BS Design, que talvez seja o maior empreendimento comercial do Estado do Ceará. Onde já estivemos lá com o nosso estúdio. O Kisá do Nordeste, do Sudeste Brasileiro. É uma grande obra e assim nós vamos continuar. Nós estamos dando aqui apenas, contemplando um pouco o passar do tempo, para a gente retornar em final de 2017 e 2018. Mas nós estamos com todas as nossas obras em fundo e ritmo de obra. Nós não temos nenhuma obra atrasada, que isso é importante para o setor da construção civil, é que os empresários desse segmento respeitem os seus contratos com todos os clientes que compraram o seu sonho de ter o seu laço, a sua casa. E assim a BS IPA Construções e Incorporações está dedicando. Então nós estamos fazendo isso, a nossa parte, com muita competência, com um grupo de diretores que eu considero de altíssimo nível. E estamos construindo uma fortaleza diferente, com um design diferente, coisas robustas. E isso aí é o nosso compromisso com o nosso Estado, com o nosso povo, com os nossos amigos. E com a nossa, com a minha família, que eu acho que é o exemplo que eu preciso dar para a minha família, para os meus filhos, sobretudo, é exatamente porque o trabalho vale a pena. E só para a gente encerrar, doutor Beto Esturdas, porque São Paulo já está chamando, mesmo como presidente da FIEC, o senhor é um empresário inquieto. Mas quais são os seus projetos, os seus próximos projetos no campo empresarial? Eu poderia dizer que é continuar incrementando o que eu já faço. No entanto, eu tenho um projeto importante, que é o Estude Heart, que é o desenvolvimento de uma bomba, de um coração artificial, que é um dispositivo auxiliar ao coração, que será que já está tudo testado e aprovado. Estamos agora na reta final, para poder dar entrada na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que eu acho que será a grande conquista da minha vida. É um equipamento que vai salvar vidas e vai ser útil para aqueles pacientes que estão na mesa do transplante, esperando a sua oportunidade. Então, eu acho que é um ambiente de alta tecnologia que nós vamos promover para o Ceará, para o povo, para o mundo, que eu acho que o mundo todo vai usufruir desse desenvolvimento que nós estamos realizando. Nós conversamos com o presidente da FIEC, Beto Studdart. Muito obrigada pelas mensagens que vocês mandaram, pela companhia que vocês nos fizeram. Presidente Beto Studdart, muito obrigada pela entrevista. Daniela, eu quero agradecer a você e a todos da Band News. Eu queria mandar um abraço especial para o Assis Neto e para o Jaime Machado. São dois amigos, são os nossos amigos da federação e gostam demais e são os proprietários, os donos e empresários da Band News aqui em Fortaleza. Muito obrigada, Beto Studdart, pela entrevista. Obrigada. Obrigada.